Sem poder, ameaça coisas do tipo você Só dançou o que é pra mim ver Dançando, até você vai ficar Papando, até o baile pra mim ver Dançando, de uma atenção a toar Mas minha vida é louca Só dançou o que é pra mim ver Dançando, até você vai ficar Papando, até o baile pra mim ver Dançando, de uma atenção a toar Mas a linha fica merda rara Que agora é a hora do show das poderosas Que crescem e agovam Fultam as focosas, só que incomodam As passagens invejosas, mas ficam de cara Quando toca, é para Se não dá mais a vontade, sai por onde vem Quando começa a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Só dançou o que é pra mim ver Dançando, até você vai ficar Papando, até o baile pra mim ver Dançando, de uma atenção a toar Mas minha vida é só dançou o que é pra mim ver Dançando, até você vai ficar Papando, até o baile pra mim ver Dançando, de uma atenção a toar Mas a linha fica louca Fica louca Fica louca Fica louca Fica louca